O evento aí, cara, a gente começou já 2015, né, a primeira edição, foi quando a gente retornou da Tailândia e aí veio com essa ideia de evento pra... Isso foi em 2015? 2015, é, foi 2014, foi a primeira vez que eu fui pra Tailândia, e aí foi onde eu vi o que eu não tinha visto aqui, o que me mostravam aqui não era aquilo que eu vi lá com meus olhos, aí eu assisti muita luta, muito estádio, e aí, cara, pô, isso não tem no Rio Grande do Sul, cara, não vi assim, é, não vi nada parecido, via um pouco disso em São Paulo acontecendo, mas era muito longe da nossa realidade ainda, né, e era um lugar pequeno, não tinha aquela estrutura de iluminação, não tinha aquele show business, né, não tinha. Tinha lutas muito boas, mas não tinha uma estrutura muito boa. E aí, 2014, eu enxerguei aquilo, eu disse, cara, eu acho que dá pra fazer isso, eu acho que vai ser uma inovação, e eu acho que vai mudar um pouco o Muay Thai, pelo menos no Rio Grande do Sul, a gente consegue começar a fazer um barulho. E aí, 2015, eu trouxe o primeiro evento do Attack Fight, e foi legal, assim, mas foi difícil vender a ideia no início, porque era tudo muito novo, né, e aí vender essa ideia pra galera foi um pouco complicado, mas aí depois da primeira edição, cara, graças a Deus, a gente conseguiu fazer três edições por ano, até hoje, e aí, nesse ano de 2020, pandemia, parou tudo, a gente começou a entrar em contato já com o pessoal do Combate, através da RBS aqui, através do Rodrigo, né, eles viram o evento, se interessaram pela estrutura, e aí começou negociações, isso foi pro Rio de Janeiro, foi pra Globosat, foi pro Canal Combate, e aí setembro de 2020, começou as negociações lá, e em março de 2021 a gente teve um retorno positivo, né, só a partir de agora, o evento vai estar dentro da grade do Canal Combate, essas três edições, a princípio era pra ter feito março, né, que as edições normais do evento, março, julho e novembro, mas como a resposta veio muito em cima em março, e aí fechou tudo, né, teve aquele lockdown, fechou tudo, bem, cara, nos dias assim, e quando veio a resposta também tava muito em cima, a gente cancelou o evento, porque não podia fazer mesmo, e aí a gente jogou pra julho, mas como o nosso contrato inicial era de três edições, a gente tem que entregar três edições nesse ano, a gente jogou então pra julho, setembro e novembro, ficou apertado, mas tivemos que fazer, né, vai rolar, e aí pro ano que vem o projeto é transmissão ao vivo, é ter mais edições, né, o Canal Combate hoje eles querem que o Attack Fight se torne algo como o MMA, como o UFC é hoje, sabe? E eu particularmente...